Ai meu Deus do céu, se eu não tivesse precisando tanto, eu não ia trabalhar numa funerária não, viu? Mas do jeito que as coisas tá difícil, é o jeito, ô meu pai. Bom dia. Bom dia. Então eu recebi o telefone, mas como eu tô precisando de emprego, já vim direto. Senhora, aqui mesmo, você vai trabalhar na limpeza desses caixões aqui. É, tudo em limpar? Tudo em, você vai limpar tudo em. Eita, necessidade de fogo, né moço? Tô precisando muito, viu? Porque eu lhe digo de certeza. Se eu não tivesse precisando tanto, eu não vinha não, mas eu tô na necessidade grande. É, é, limpa tudo em, todo dia. Tudo em, tem que limpar todo dia, limpar, abrir os caixões, limpar dentro. Ui, posta bom, quando é que eu posso começar? Posso ir pra casa pra voltar amanhã? Não, você já começa agora. Já é pra começar hoje? Já é pra começar hoje. Você vai ficar por aqui, né? Não, eu tenho um compromisso pra sair, moço. Eu tenho que sair agora, então você fica à vontade aí. Eu vou ficar aqui, é? É. Pra limpar os caixões sozinha. Sim, senhora. Mas você paga bem, paga. Tô com o demorecimento, sabe? Porque eu não tô me seguindo muito bem não, moço. Mas, vamos lá. Por onde é que eu começo? Você pode começar dando uma limpadinha nesse caixão, abrindo ali, limpando dentro. Tem que ir abrindo pra dentro também, hein? É, tem uns que tem um defunto dentro, aí você limpa. Tá certo. Pois tá bom. Pois tá bom, eu vou começar? Tá bom, pode começar, viu? Tá certo. Então, obrigada. Você não vai demorar muito não, né? Mas, Romero, eu não sei nem se eu voto ouro, mas você pode fechar a porta e ficar à vontade, viu? Pois tá bom, obrigada. Pega, meu Deus. Só Deus pela misericórdia na minha vida agora, meu amor. Eita, por onde é que eu começo? Vixe, esse aqui no chão. Ai, meu Deus. Necessidade nossa, se eu estivesse precisando tanto, mas quando a pessoa tá precisando... Eita, meu pai. Tô me arrepiando todinha. Um arrepio, cabeça a cabeça, subindo. Não sei mais pra onde. Vamos embora. Lá não, pra mim não é serviço. Tô me arrepiando todinha. Eita, já vamos embora deixar isso aqui aberto. Não deixou chave aqui não, pra fechar. Não vou ficar com esse serviço, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, moço. Tô nem conseguindo fazer mais nada. Tanto medo. Ah, mãe. Você vai me empreitar pra quem tem juízo, não. Oxê. Cadê ele? Ele não tava aqui, o homem, que tá aqui? Cadê o teu, homem? Oxê, o homem foi-se embora. Meu, hein? Meu, que coisa esquisita. Meu Deus. Só quantos de traí com medo. Peraí, que suada é grande. Ei. Ai, meu Deus. Tem um negócio aqui, meu Deus. O que é isso? O que é isso que tem, meu Deus? Cachorro, meu. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Ai. 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 Ai.